O Coreto surgiu há quatro anos atrás como uma rede de bloco. Na verdade, a gente entendeu que precisava ter um diálogo entre os organizadores de blocos. A gente percebeu que os batuqueiros e os ritmistas conversavam, mas os organizadores de blocos não conversavam. Então a gente criou uma rede com o objetivo de trocar informações, de estabelecer parcerias. Sempre envolvendo o máximo possível dessas pessoas que fazem o carnaval de rua, que a gente sabe que é difícil. E é um evento super importante para a nossa cidade. Outras pessoas também estavam num movimento parecido, de se juntar para conversar e pensar esse carnaval que estava crescendo. Estava cada vez mais demandando e exigindo dos blocos. A intenção do Coreto é tornar o carnaval de rua bom para o fulião, bom para o produtor, bom para o organizador do carnaval, mas também bom para o morador que recebe aquele carnaval junto da sua casa, junto do seu comércio. E o Coreto tem essa intenção sim de chegar junto e tornar essa relação muito mais amigável, muito mais amistosa. A gente toca rock nacional dos anos 80 e 90 em ritmos de carnavais. A gente está preparando algumas novidades, alguns ritmos de hip-hop, samba, punk. Assim, vai ter muita coisa legal, muitas músicas atuais, músicas antigas que a gente está preparando aí. É um bloco só com músicas da Tropicália. A gente toca músicas do Gil, do Caetano, do Tom Zé, a Mutante, Gal. O nosso bloco é que são todos fantasiados de super-heróis, vilões, temas de quadrinhos. A gente procura misturar vários ritmos, porque são tudo bandas do cenário rio-core, rock, pop-punk, aquela coisa assim. A gente foi para um lado mais música preta brasileira, né? A gente tocou Farofa Carioca, tocou Lúcio Simonal, Zé da Silva. A gente está super feliz, o OPM tem crescido bastante, o Coreto nos ajudou muito nesse crescimento, nessa interação. Se a gente se unir enquanto movimento, o carnaval vai ser melhor. O Coreto é um movimento maravilhoso, excelente. O Rio de Janeiro precisa disso. A gente viu no Coreto uma oportunidade de unir o bloco ao carnaval do Rio, a se juntar, a brigar por tudo o que a gente precisa, né? Está sendo ótimo, porque a gente viu aqui um lugar mais estável de pessoas que querem fazer o carnaval sério, de rua, e que batalham por isso, mas ao mesmo tempo que se divertem bastante, né? Ajuda com dica de fornecedor, de quem tem um eletricista bom. A gente queria saudar aqui, falar que a gente está nessa união aqui, fazendo muito samba, muita coisa boa. Então, o Coreto é mesmo isso, né? É a união dos blocos, de cada indivíduo, de cada pessoa que está nesse grupo. E a gente acha a extrema importância participar disso, para fortalecer esse movimento, e para ser fortalecido pelo movimento também. E a gente acha que 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 a gente acha que